Precisa de mim, sabe eu ia me encontrar, né? Ou na minha casa ou na prefeitura. Tá aqui meu retratinho, bota na sua parede e volta em mim, me ajude, viu? Os malajas tão chegando Para os trouxas enganar O prefeito é bom demais, dá valor aos pobres, viu? Não, meio que a barriga cheia Não vai faltar Eu prometo pra vocês que vou construir 500 casas populares Para as famílias pobres em Mar Vermelho Vou construir por saúde, qualquer médico, 24 horas Para que todo mundo seja bem atendido E com 99% 99% Garra meu, ganhando a eleição A vitória é nossa, mais uma vez, viu? E aí, menino, prefeito, tá aí? Ele não tá atendendo mais ninguém mais, não Mas por quê? Quem não tá atendendo mais? Porque a eleição acabou só daqui a 4 anos E aí, menino, espera aí, eu preciso falar com ele agora, viu? Tu já te disse, cara? A eleição acabou vindo aqui a 4 anos Não, rapaz, o meu caso é ausência Eu preciso falar com ele agora, ó E o que foi que aconteceu, mano? Não, macho, aqui meu pai morreu Eu tô pensando no caixão pra enterrar o velho Pô, espera aí, eu vou falar com ele Mas ele tá dizendo que não atendendo ninguém mais, não Prefeito, vamos lá fora de gravar com o senhor Menino, o que é que esse mundo tá querendo? Prefeito, é porque o pai dele morreu E ele quer o caixão pra enterrar o velho Fala aí, diga ele que vem a segunda-feira Ele mandou você passar aqui segunda-feira Mas hoje ainda é sexta, rapaz Quer que eu faça o quê, mano? Sou empregado do ano Vou dizer que eu tô pedindo 5 reais Prefeito, ele tá pedindo 5 reais 5 reais? Pra que esse mundo quer esse dinheiro? Prefeito, ele disse que é passar o gol, velho Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL